E aí Larissa Manoelo, gostou do meu carro? Ah não, Larissa Manoelo Esse cara aqui é gente boa, viado Esse cara aqui é gente boa, esse cara aqui é gente boa Desculpa, a gente filmou aqui Bora voar, Larissa Manoelo Rapaziada, muita gente tá me perguntando como eu puxo o carro Se puxa carro pela Trig, tá? Vocês dumpam o servidor e aprendem como se faz Trig pra puxar veículo Tem muita coisa que dá pra fazer pela Trig, tá rapaziada? O Eule também tá puxando arma em todos os servidores Só tem que cuidar qual tipo de arma que vocês usam, tá? E também atualizou o Spoofer, tá? O Spoofer tá aí em modo 2.0 Tá gostosinho de usar, tá tirando bug global e HWD Sem precisar formatar o PC e sem dar flash na build É Spoofer de um clique, totalmente grátis pra quem comprar o Eule, tá? Tu comprou o Eule, o mod, o Spoofer já vem junto Incluso grátis, tá? Quem quiser comprar um mensal comigo, só entrar no meu Discord, tá? Porque eu não vendo o Lifetime, tá rapaziada? Deixar bem claro aqui no vídeo é isso, tá? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, que é isso aqui? Ele tá aqui nas costas, ele tá aqui nas costas já. Ah, aqui é fechado? Já matei os dois ali em cima, parceiro. PVP Player. Vou liberar uma... Matou quem, irmão? Matou eu, irmão. PVP Player. Atirou, tomou bala, parceiro. É assim que funciona. Puxa esse carro aqui. Vem, vem, vem aqui. Entra aí. Quer um desse pra ti? Pega aí, ó. Eu sou ADM. Pode pegar esse carro aí pra ti. Sou ADM, parceiro. É diferente. É, tá bom. Ah, tá bem, tá? Ah, tá bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem, tá? Tá bem, tá? É blindado, parceiro. É blindado, parceiro. Pô. Cê não tá puro não, hein? E aí, calabres. E aí, calabres. E aí, calabres. Ele é hack, foda. Ele tá com um monte de dinheiro meu na cara. Ih, tá de hack e vai de ban já, parceiro. Aqui não pode usar hack, não. E aí, calabres. E aí, calabres. E aí, calabres. Nu. Ó, tá parecido. Isso aqui é só administração pode, parceiro. Como é? Fala, na verdade. Você é ADM ou você é hack? Sou ADM, parceiro. ADM. É responsável. Sou responsável pela administração. Fala aí teu nome. Fala aí teu nome. Toninho Tornado. E aí, jogador. Aqui é a tua bazuca lá, jogador. Qual delas? Essa aqui? Cê é louco. Cê é louco. Calabres. E aí, calabres. E aí, calabres. De boa, meu parceiro? Eita, doido. E aí, doido. De boa, Larissa Manoelo. Toca de linguiça. É o quê? Toca de linguiça. Cara feia do caralho. Parece um dinossário. Tô aqui do teu lado, parceiro. Oxe, tô te vendo? Oxe, não tá me vendo não? Ah, que alguém te vendo? Aí, parceiro. Aí sim. Ah, como é que você entrou no meu carro? Tava aberto, né, parceiro? Tudo que tá aberto a gente já vai entrando, né? Será? Você é prostituto, mas... Ô, perereco. Alca, você tem jovem. Eu sei... Eu, Ludmilo. Eu sei... 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 Aí, calabrezo. Que aí, Ludmilo? Que isso, hein, pai? O carro aí. Quer o carrinho desse pra encher? Quero ver, mano. Pega aí. Já sai voando. Aperta X e você sai voando. Qual é que é agora? Que é o segundo que eu já vejo que esse carro aqui... Aperta X. Aí, ó. Já destruiu o teu carro, CNPJ? Meu Deus! Não, daí não, cara. Daí já virou os aralhos, hein? Sai daqui, mano. Agora já spawnou um bagulho ali, mano. Ah, não. Rapaziada, tem cidade que eu não entro pra zaralhar, tá ligado? Porque os ADM não são gente boa. Não ficam xingando os caras, tá ligado? Não ficam menosprezando os players, tá ligado? Tipo, não é situação... Tipo, não sei como é essa cidade. Pelo menos, quando os ADM veio aqui, sempre tomei banho e nunca me falaram nada, tá ligado, rapaziada? Então, tô aí só pra resenhar. Spawnei uns carros. Meu objetivo desse vídeo aqui era zoar os caras. Pra os caras ficarem bravos, mas ninguém tá ficando bravo. Então, eu vou spawnar uns carros aqui pra rapaziada aqui. E era isso. Fica com o vídeo aí. Se tá gostando, já deixa aquele like e se inscreve no canal. E aí, boca aberta? Mãe, eu vou cair aqui. Quando eu conseguir eu caio. Oxa! Oxa, boca aberta! Que isso, CNPJ? Tá caindo aí, CNPJ? O que é isso? Que isso? Como assim? Ai, velho, o que que cê quer comigo, porra? Ô, filha da... Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. Ah, eu acho que tá fraco. Ah, não, mano. Calma, gatilho. Calma, barboleto. Que isso, barboleto? Puta que pariu. Pachou, velho. Ô, parai de fazer isso aí, rapaziada. Vocês querem... É um xixi que derruba? Que perda, hein? Se é mais uma vez, é agora. Tchau da cidade. Mais uma, só mais uma. Você está me desafiando, é? Como assim, o que que ele faz para cá aí? Puta que pariu. Mais uma. E aí, calabresa? E essa arma aí, calabresa? Não, vai para a festa. Essa arma aí? É uma igual? Eu tenho. Caralho! Me puxando. Caralho! Manda uma aí. Não. Puxa estranha, hein? Por que é que não tem como puxar? Nada puxa uma bazuca. É, Ludmilo. Tá ligado, Ludmilo? Te mataram, Ludmilo? Rapaziada! Me mataram, cara. Mas pode me chamar que não vai pesado pegar esses calabresas aí, cara. Caralho! Dá só na cara deles. Só sente. Tá ligado? Vou pegar a calabresa, eu quero. Quer, parceiro? Fica aqui então. E aí, calabresa? Dá uma volta. Dá uma volta. Pode dar uma volta. Quer comprar uma arma? Quer comprar essa aqui? Não, não. X! 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 É, daí tá perto da control e vai pra frente. Caralho! Caralho! Quanto é essa arma aí? Oi? Um milhão! Um milhão! Cadê? Passa lá pra cara. Não, não vou passar a minha arma não, cara. Tem que passar o dinheiro, cara. Acho que eu vou... Não, isso aqui eu não posso vender não. Isso aqui é só a administração pode usar. No momento que eu te passo, some no teu inventário ou tu toma ban. Ah, tá. É, porque é só a administração pode usar. Não. Você é burro, cara. É um alafaio. Calma a vida. Lanchem, baldebua. Caga sangue. Não é pra tua cor. Fala, você morreu.